Seguiremos nossa solidariedade ensinando a posse do excelentíssimo prefeito e vice-prefeito do município de Pingo d'Água. Com a palavra, o presidente da Câmara, o município de Pingo d'Água, o senhor José Marinho do Sul. Senhoras e senhores, em nome de Deus do município de Pingo d'Água, havendo coro regimental, declaro aberta essa sessão solene de posse do prefeito e vice-prefeito do município de Pingo d'Água. Essa solidariedade objetiva da posse aos senhores Arthur Carta Silva e Oswaldo Fragoso Magalhães, eleito e respectivamente prefeito e vice-prefeito do município de Pingo d'Água, nas adições de 2 de outubro de 2016, ratificado pela Justiça Eleitoral, conforme a diplomação de 13 de dezembro de 2016, para uma data que terá o curso entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Neste momento, na forma da lei orgânica municipal, ocorrerá os juramentos a serem conferidos pelos senhores Arthur Carlos da Silva e Oswaldo Fragoso Magalhães. Cumprindo essa formalidade, identificado o cumprimento da lei orgânica do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pingo d'Água, convido o senhor Arthur Carlos da Silva para confirmar o compromisso de administrar esse município como prefeito e proferir o juramento oficial. Obrigado. 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 Confio. Eu prometo manter e defender e cumprir a Constituição da República, Constituição do Estado, a lei orgânica do município, observar as leis, promover o bem geral do povo de dificuldade e exercer o meu cargo sobre a inspiração do interesse público, da realidade e da honra. Convindo neste momento, o senhor Oswaldo Fragoso Magalhães para também proferir o juramento e confirmar seu compromisso com o vice-presidente. Eu prometo manter e defender e cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado, a lei orgânica do município, observar as leis, promover o bem geral do povo de Pinho d'Água e exercer o seu cargo sobre a inspiração dos interesses públicos, da realidade e da honra. Cumpridos as formalidades legais, cumprem a nós, representantes desta Câmara Municipal do Pinho d'Água e no pré-exercício das atribuições representantes pela lei orgânica do município e pelo regimento do governo e o mais expresso da legislação para declarar os cidadãos Arthur Carlos da Silva e as obras para o Bruno Magalhães e forçados, respectivamente, como prefeito e vice-prefeito de Pinho d'Água. A partir deste momento, o senhor Natu Carlos da Silva, prefeito municipal, o senhor Osvaldo Fragoso Magalhães, vice-prefeito municipal, são aplicados a exercerem na sua plenitude os mandatos ofocados pelo povo de Pinho d'Água com as lições de futuro de 2016, e também a independência do município de Pinho d'Água e do 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 Pinho d'Água. O senhor a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Nascério Alves Pereira. Eu gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a Arthur Carlos da Silva, ao senhor Luiz da Silva, ao senhor Osvaldo Fragoso Magalhães, à mesa diretora da pessoa do senhor presidente, José Gabriel de Souza, cumprimento aos senhores vereadores e às autoridades presentes. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que fizeram parte dessa história para que... Tenho certeza que o Arthur irá fazer um bom progredo com o apoio da Câmara Municipal. Tenho certeza, Arthur, que a Câmara Municipal vai estar sempre te apoiando tudo que for bom para Pinho d'Água. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a cada um de vocês que me confiou mais um mandato e irei honrar a cada um de vocês com o trabalho a todos 5 mil habitantes de Pinho d'Água. O meu muito obrigado e um forte abraço e fique com Deus. Aplausos 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 Aplausos